É bom sim, mas é mentiroso, rapaz. Mentiroso. Ê, preso. É, é, é. De tanto nós dá febre... De tanto nós dá febre... De tanto nós dá febre... De tanto nós dá febre, o Fabinho Rogério apareceu aqui hoje. É, não sai. Não sai, tá bom, não sai. Não sai. Nossa, eu tomo parte de pau com a minha coleira, eu tô comendo de pena. Se tiver boa, você vai ver só. Faz seis mil. Compadre, ó. Tô trocando de pena. É, o coleira é uma galinha. Tô comendo de pena, tô comendo de pena. Tô comendo finada, comecei a trocar de pena. É uma galinha, caramba. Finou o passarinho. Sem medo. Tá querendo nas penas de novo. É, mas essa daqui... Pro fim desse mês aqui já era, mano. Tá todo coçando se passarem já. É o tempo, mano. Mudou? Mudou, mano. Acabou. É um pauzão, cara, mano. Ô, Didi. Ei, mas hoje o torneio, mas quando? Mãos e três pra frente? Acabou hoje? Acabou assim mesmo. Acabou assim, mano. Acabou assim, mano. Comecei os trinta. Comecei os trinta. Acabou ou só colher? Acabou. Acabou. Até março. É que aqui os caras não pegam no trinca, né? Mas pra fora já começa o trinca já, né? Claro. É, começa porque o Thiago já arrumou dois. Falou que é pra já hoje. Hoje? Bom, meu Deus. Esse café é legal, né? Caramba. Nossa, eu ia gravar. Nossa, eu ia gravar. Não, não é, mano? Tem que pegar um monte de pernilho. Você pega um meio ligeiro. Olha, você passa, olha. Parece que nem, né? Você não quer trabalhar, você... Isso tá bagaça, velho! Eu quero que a pessoa não tenha perdido o busão lá de boa, lá! Tá certo da boia, até com a tatada. Já tá com a água voando. Isso aqui, isso, toma chuva, mano. Não trabalha? Olha o dominó, vai pro baralho. Volta pro dominó. Chega da raiva, vai dar pedido, mano. Bateria do salário pra tu saco, mano. Já ganhando videogames, irmão. Meu amor de Deus, cara. Tô nova doida, tô reformando meu trampo lá, mano. Se eu for trabalhar, o tempo que tiver assim, eu já não trabalho, mano. Faço o dia inteiro do carro lá, olha pro tempo. Não vou fazer, irmão. Eu trabalho com as canas, né, mano? Se chover aí no rio. Se chover. Fala, André. Não, não, já não sou. André, beleza. Eu chego ali, mano. Não vou pegar o passarinho. Isso, mas... Trai aquela senhora lá. Você pegou de quebrada. Será que você pegou do Johnny agora? É que você pegou do Johnny agora? É que você pegou do Johnny agora? Olha, rapaziada, olha. A galera aí, olha. O Adriel, o Rony, o Fabinho aí, olha. Rogério. E aí, Rogério. Tá de boa? Aí sim, mano. Olha o Johnny aí. Tom. Vamos juntos. Fala, Didi. A galera aí, olha. Já é. Tá de boa, né. Tá vendo, gente? Tem que passar duas. Vai que passar duas. Tem que passar duas. Tem que passar duas. Tem que passar duas. . . . . . E aí? E aí? Que cara do cara! Ela pega pesado! Ela não pega pesado, ela não! Ela pega pesadinha! Ela não pega pesadinha! Ela não pega pesadinha! Ela vai picar com o alinhão! Nem de sarsa! Ela pega pesadinha! Ela fica pesadinha! Como é que chama aquela mulher de setinha? Você tinha uma colherinha boa? Como é que chama aquela? Federal, né? Federal, né? Hoje ele passou ali... Chega aí, não! Hoje não! Não, não, não! O que é o que é o seu? Ah, o careca sabe! Por que? Não, porque lá não canta não, careca! Não canta! Curou seus olhos só! Curou nada! Olha! Olha o barulho lá! Olha! 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 O que é que é? Estou ruim acabar com essa fecha de ciscar! Cadê a trova? Cadê a trova? Vamos lá pegar o apasso feito? É! Ninguém canta! É só você pendurar ali, olha! É claro, né? Jamais! É pardinha, mano! É parda! Mas tá cantando? Canta! Canta o que? Bateira! Bateira! Cadê a boeta ali, mano? Na casa ali! Olha! Olha! O Vinicius! Nem sei o que é, mano! Falei! Acho que as coisas estão sortas! O moleque está pelo lado do mato lá! Ah! O Vinicius... Tem certeza que essa filhinha que está aqui hoje de manhã já é! O Vinicius Pajé... O Vinicius Pajé... Coloquei com essa... Tem uma coelhinha que dá lá! O Vinicius... O... O cara lá na rua de pássaro... Ele não estava tão boa ali na... Na rua de pássaro de casa, né? Opa! Mas quase acabou com a coferinha dele, mano! Ah, mas é assim, mano! Os caras é fora! Você viu? Eu viro passando encantando lá... Já queria ir lá pegar, já, mano! Você viu? Por isso tem lá que não pode levar lá... Levar junto! Pior que eu vacilei! Falei, né? Ainda foi um dia e não... Tenho certeza! Mas é porque... A gente não deixou eles pegar, não! Mas foram... Queremos pegar, mesmo! Safado! Levou até a bolsa com o sapon... Que negocinho para levar embora... Que negocinho para levar o seu bumbone! Que negocinho para levar o bumbone? Só depois, vamos ver o bumbone! Que negocinho para levar o bumbone! Acabou que ele vai levar o bumbone, Na coelhinha? É sério, galera? Dá pra mim, sabe? É sério, galera? Dá pra mim pra mim, não Dá pra mim pra mim Pega o pincão Você pega lá? É, pra um negócio, pra delinha, galera Dá pra mim pra mim Não tem um negócio, galera? É sério, você quer? Como é que não tem um negócio? É sério, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cantou muito! Chega! Cadê o Rogério? Vamos colocar a cóneca para fora hoje? Não, hoje eu amo muito! Cantou muito, Rogério! Apertura, o que mais? Calcão é a pega deектор! Calcão é a pega! 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 Calcão é a pestaça e pestaça em todo o riqueiro, Eu não farei nada, eu não farei nada. Eu não farei nada, eu não farei nada.